Náutico perde para a equipe do Guarani e volta a cair na tabela, agora o vice-lanterna na competição. O detalhe, surpresa na escalação do time do Náutico com Vitor Ferraz e principalmente o Jean Carlos no banco. Aliás, o Jean Carlos nem entrou no segundo tempo, entrou Tomás. As mudanças do técnico Elano não surtiram efeito, mas a verdade é que o Náutico colocou bola no travessão e teve um lance dramático no jogo, onde o goleiro Lucas Perri, no último lance da partida, poderia ter marcado. Mas o goleiro Kolinskis, da equipe do Guarani, fechou o gol, saiu realmente ovacionado. O goleiro do Guarani garantiu a rapadura e o Bugri venceu o Timba por 1x0. Está começando mais os Acréscimos, segunda edição, galera. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando, então, o nosso mais os Acréscimos na segunda edição. Desde já, eu peço a você aqui um like, um gostei no vídeo, joinha, tá? Afinal de contas, estamos juntos aqui. A gente já fez a primeira edição na goleira do esporte sobre a equipe do CRB por 4x0. E agora a gente volta para falar sobre a derrota do Náutico para a equipe do Guarani por 1x0. O Náutico que teve oportunidades, mas não foi feliz na finalização e acabou desperdiçando as chances. E o Guarani acabou vencendo o jogo. Aliás, vamos ver, então, os lances da partida, porque o primeiro lance aí, o levantamento na área do Souza. E quem cabeceia aí é o Richard Franco. A bola vai em cheio no travessão e aí o Náutico desperdiça a oportunidade. Depois, o Jenison acaba recebendo essa bola na área, matou no peito e fez o único gol do jogo. Jenison, como é que a equipe do Náutico deixou o cara dominar aí? E no final do jogo, galera, teve a grande chance com o Lucas Perri, que acabou chutando. Levantamento do Souza na área do Lucas Perri, a defesa do goleiro Koslinski, aliás. E o Lucas Perri chutou em cima. Que defesa foi essa aí, pelo amor de Deus. E aí terminou com a vitória do Guarani por 1x0. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Deixa eu pedir aqui o like, não custa nada, né? É bom para o engajamento do canal, para a participação de mais pessoas aqui, junto com a gente, para comentar o jogo, para falar dessa derrota do Timba. Infelizmente, o Timba acabou perdendo o jogo. Vou falar aqui dos resultados, a classificação. E também vou falar, obviamente, dos próximos jogos do Náutico. São cinco jogos, os próximos cinco jogos do Timba pela frente. O Náutico que volta a jogar em casa contra o Lanterna Vila Nova. Olha, Náutico, Vista Lanterna e o Lanterna Vila Nova. Próximo jogo na sexta-feira, aqui no Recife, no Estádio dos Aflitos. Mas, olha, faça parte aqui do nosso clube de membros. Ajude bastante aqui o canal, dê força, dê moral para a gente, tá? Esse pessoal que faz parte aqui do nosso clube de membros, a gente sempre agradece. Faça o seu comentário aqui para você também fazer parte aqui do nosso Mais dos Acréscimos. A gente vai junto aqui comentando o jogo, comentando o resultado. Aliás, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma geral e a gente vai ver como é que está a classificação, os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você dar uma olhada e ver como está a classificação em relação ao seu time, né? E o Timba está mal, o Timba realmente deixou a desejar. Mas a gente vai passar aqui essa classificação para vocês e dizer o seguinte, que o Náutico vai ter que ir atrás, vai ter que buscar, vai ter que correr, vai ter que lutar realmente para conseguir a classificação. Vamos ver aqui os resultados da rodada, né? A 24ª rodada, a gente teve Vila Nova e Londrina 0x0, você está vendo aí. Tem também, o Bahia venceu o Ituano por 2x0, você está acompanhando. O Brusque venceu a Ponte Preta 2x1. O Operário empatou com o Sampaio 1x1. O Vasco meteu 3x1 na Tombense. O Sport venceu por 4x0 a equipe do CSA. O Cruzeiro empatou em 1x1 com a Chapecoense. Esse jogo foi no Mané Garrincha, não foi no Mineirão. O Guarani venceu a equipe do Náutico por 1x0. E está rolando o Grêmio e CRB. O jogo é lá no estádio Rei Pelé e, por enquanto, está 0x0 o jogo. Amanhã é um complemento da rodada com o Novo Horizontino e Criciúma. O jogo às 11 da manhã, lá no interior de São Paulo. Agora vamos dar uma olhada na classificação aqui para você. O Cruzeiro lidera. O Cruzeiro tem 53 pontos. Agora o Grêmio está chegando a 44 pontos ao vice-líder. O Bahia está chegando à terceira colocação com 43 pontos. E o Vasco, quarto colocado com 42 pontos. Tá, galera? Deixa eu colocar aqui de lado para a gente dar uma olhada. Aí vem a quinta colocação com o time do Londrina. Londrina está na quinta colocação com 34 pontos. E o Esporte é o sexto com 34 pontos também. O Sampaio Corrêa tem 33 pontos. É o sétimo colocado. O time da Tombense é o oitavo com 33. O Ituano tem 30 pontos. É o nono colocado. Aí vem o Criciúma. É o décimo com 30 pontos. Depois vem o CRB com 30 pontos também na décima primeira colocação. Ponte Preta, décimo segundo com 29. O Brusque é o décimo terceiro com 28. O Novo Horizontino, décimo quarto, agora com 28 pontos. A Chapecoense, décimo quinto com 26. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Operário com 25 pontos. Aí na zona de rebaixamento, o Guarani é o décimo sétimo colocado. O CSA é o décimo oitavo. O Guarani tem 23 pontos. O CSA tem 23 pontos. O Náutico é vice-lanterna com 21 pontos. E o Lanterna é o time do Vila Nova com 21 pontos. Pois é, esses são os clubes, os jogos e a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero a sua participação aqui e, obviamente, quero a sua opinião sobre o time do Náutico. Olha, galera, para se livrar do rebaixamento, o time precisa de 45 pontos. O Náutico hoje precisaria somar 24 pontos em 14 rodadas, tá? 24 pontos em 14 rodadas para chegar a 45 pontos. São 14 rodadas que o Timba tem para conseguir os 24 pontos e aí 45 pontos para garantir a permanência na Série B no próximo ano, tá? Os gols novamente, aliás, o gol novamente e os lances. Lances impressionantes, né? Você vê a cabeçada do Richard Frank no travessão. Estourou na travessão a cabeçada aí, mas a bola não entrou. E o detalhe é que a zaga do Náutico deu bobeira, o levantamento na área aí. E o Jenison matou no peito, cara, no meio de três zagueiros aí e fez o gol. Dominou e fez o gol. Matou no peito, na pequena área ali, encheu o pé e fez o único gol do jogo. E o Náutico nos acréscimos aí. Foi o desespero, o levantamento na área do Souza. E o Lucas Perra acabou chutando ali a defesa do Kozlinski para garantir a rapadura, garantir o empate. Aliás, a vitória do Guarani sobre o time do Náutico por 1x0. Kozlinski, show de bola o goleirão. Defesa impressionante essa defesa aí. Vai render muito para todo mundo acompanhar aí esse goleiro do Guarani que foi vaiado no jogo passado. É bom que se diga que ele foi vaiado no jogo passado. Então, torcedor, é o seguinte, o Náutico, na minha opinião, e aí eu coloquei na capa aqui, eu coloquei na capa do vídeo, né? Alguém entendeu alguma coisa? E eu quero a opinião do torcedor. Porque, realmente, o que eu vi foi o Giancarlo saiu do time e o técnico Elano nem colocou ele no jogo, né? Nem colocou ele no jogo. Ele ficou no banco de reservas e colocou o Vitor Vaz no decorrer de jogo, né? Fez as mudanças aí. Mas, realmente, não entendi essa do Giancarlo. Eu estou procurando aqui, ver se teve algum problema. Se vocês sabem de alguma coisa aqui. Porque eu estou procurando aqui até agora. Eu não entendi porque o Giancarlo ficou no banco e nem entrou, cara. Nem entrou. O time do Náutico entrou com a formação no 3-5-2 novamente. E não teve o Pedro Vitor, mas ele colocou o Tomás. Quer dizer, o Náutico colocou o Lucas Perri, aí os três zagueiros. O Bruno Bispo, o Maurício e o Eliton. Na lateral direita, o Anilson. Na lateral esquerda, o João Lucas. Aí, o meio, ele colocou o Jobson, o Souza e o Tomás. Desculpa, o Jonathan, o Richard Franco e o Souza. E na frente, o Tomás e o Queza. Esse foi o time do Náutico no primeiro tempo. Que, para mim, não rendeu muito, não. Para mim, não rendeu muito, não. Teve essa chance aí na cabeçada, mas não foi o Náutico que a gente esperava um pouquinho mais agudo. Não gostei muito do time do Náutico, não, torcedor. E aí, no segundo tempo, quando eu esperava. Bom, ele vai botar o Giancarlo. Vai colocar o Giancarlo. Mas ele não colocou o Giancarlo. As mudanças do técnico Elano. Tirou o Eliton. Saiu dos três zagueiros. Tirou um zagueiro e colocou o Vitor Ferraz. Aí, ficou no 4-4-2. Por quê? Porque ele tirou um zagueiro. Ficou apenas com o Bruno Bispo e o Maurício na defesa. O Anilson na lateral direita. E o João Lucas na lateral esquerda. Que, depois, o Elano tirou o João Lucas para colocar o Júnior Tavares. Tirou o Richard Franco. Que, para mim, é um cara que decide no jogo. É um cara que está o tempo todo brigando ali na área para conseguir fazer o gol. Tirou o Richard Franco. Também não achei uma boa tirar o Richard Franco. Ele tirou e colocou o Matheus Cocão. E, depois, tirou o Tomás. Colocou o Giovani. Tirou o Chiesa. Colocou o Jonathan Jesus. E o Jean Carlos não entrou. O Jean Carlos não entrou. O time do Guarani com o Maurício Koslinski. Para mim, o grande destaque do jogo. Diogo Matheus. Depois, o Lucas Ramon. O João Vitor. O Derlan e o Jamerson. O Rodrigo Andrade. O Madson. Depois, o Richard Rios. Isaac. E o Bruno José. Depois, o Lucas Venuto. O Iago. Depois, o Giovanni Augusto. E o Jenison. Depois, o Yuri Tank. Esse é o time do técnico Moussa. Não entendi até agora. Que ele não botou o Jean Carlos. E eu estou procurando aqui. Nas redes sociais. Estou com o meu Twitter aberto. Ver se tem alguma notícia. Aliás, vocês vão me ajudar aqui. Para a gente comentar sobre isso. Pode ser que tenha tido alguma coisa. Que eu não esteja sabendo. Que eu estava fazendo também a live agora há pouco. E aí, eu quero ver a opinião de vocês. O que é que vocês acharam. O que é que vocês têm em mente aí. Com relação a essa questão da opção. Da opção, né? Do técnico Elano. O Elano Blumer. Vamos ver aí a opinião de vocês aí. Sobre essa questão. Mas, por favor. Já chega aqui no canal. Se você puder. Já chega dando like. Um joinha. Um gostei. Isso. Ajuda a gente pra caramba. O entrosamento aqui. Da gente nessa tabelinha. Faz com que o canal realmente tenha um engajamento maior. Então, faça parte aqui do nosso canal. E não esqueça aqui o like e o joinha. Já tem muitos comentários aqui, galera. Deixa eu... Eu vou abrir pra vocês. Porque pode ser que alguém tenha essa notícia aqui. Alguém já tenha passado aí pra vocês. É... E eu não... 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 Não esteja sabendo. Então, por favor. Por favor. Comente aqui embaixo. Mas, ó. Deixa o like aqui. O joinha. O gostei. Ajuda a gente aqui. Dá uma força no canal. Isso. É... Eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? Vou tomar uma aguinha rapidinho. É uma aguinha só pra... Pra relaxar. É... Mas, enquanto isso, galera. Enquanto a gente tomou uma aguinha, a gente volta já já. E a gente volta pra... 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 Pra falar mais sobre o time do Náutico. O Náutico tem... Vou falar sobre os próximos cinco jogos do Náutico, tá? Desses próximos cinco jogos, o Náutico tem três em casa, hein? Três jogos em casa. Mas, é... Rapidinho, tá? Vou falar aqui da Bete Nacional, também da nossa Pitur e da Excelsior Seguros. É rapidinho. Segura aí um minutinho que a gente já volta. Pera aí. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bete Nacional. Profetizar é bom. Fazer um saque via Pix é bom demais. Então, segue a visão do profeta. Que a cotação da Bete Nacional é sem igual. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitur em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito legal, muito legal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o nosso Mais os Acréscimos. E desde já quero agradecer demais a sua participação. A gente está com uma parceria aqui com a nossa Bete Nacional. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá, aí você cria a sua conta e já entra com o código RNTV, de Roberto Nascimento TV. Entra com o código lá, que fortalece a gente aqui, o canal. Bete Nacional é a Bete dos Brasileiros. É patrocinadora do esporte, do Santa e do Náutico. Quer dizer, patrocinam o futebol de Pernambuco. Então vamos lá, dá essa moral. Dá essa moral para o canal, dá essa moral para a Bete Nacional. Bete Nacional é o seguinte. Você está jogando lá, aí tem... Você está ganhando o jogo. Você para, você para e recebe, cara. Ah, você tem campeões interativos, estatísticas, tudo para você. Tem mais. É a melhor cotação do mercado. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Então, faça parte da Bete Nacional. Vamos lá. Vamos para o jogo aqui, novamente, para a gente ver os lances do jogo. Eu já mostrei aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. E foi falha na defesa do Náutico. Horrível a defesa do Náutico. Primeiro teve o escanteio do Souza e a cabeçada do Richard Frank, que para mim não deveria ter saído. E ele acabou saindo no segundo tempo. Richard Frank saiu e eu acho que uma alteração errada do Elano. Aí teve o gol aí do Gênesis, que ele recebeu livre, matou no peito. E a zaga ficou olhando e ele fuzilou o goleiro Lucas Perri fazendo o único gol do jogo. 1x0 para a equipe do Guarani. E o Náutico teve uma chance, mas o Maurício Koslinski não deixou, porque foi uma defesa fenomenal. Uma defesa espetacular, meu amigo. Do chute do Lucas Perri e a defesa do goleiro Maurício Koslinski da equipe do Guarani. E garantindo assim o placar em Guarani 1, Náutico 0, foi o placar final lá no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Que defesa, hein cara? Que defesa do goleiro aí, brincadeira, hein? Que defesa, defesaço mesmo do Maurício Koslinski. Mas vamos lá. Bom, quero a sua opinião, comenta aqui embaixo. Diz aí, time do Náutico é fraco, treinador é fraco, treinador mexeu errado, treinador mexeu certo, sou eu que estou errado. Giancarlo devia ser titular, não devia, devia entrar, não devia. Enfim, o próprio Vitor Ferraz que ficou no banco também. Bom, não sei, essa altura do campeonato eu não sei como o Giancarlo está. A cabeça do Giancarlo em relação ao time do Náutico, né? Já que ele teve proposta para deixar o timbo, acabou não deixando. Mas aqui, seu excelência, o torcedor que manda no canal, manda mesmo, tá? E dá uma opinião e diz aqui o que ele acha sobre o jogo. Pode chegar, mas só, por favor, dá aqui o like, o joinha, a galera toda comentando aqui. Aproveita para dar a sua opinião também, hein? Vamos lá. O Gabriel Soares está dizendo, ele aqui, azar na pô, time caseiro, malandro, esse de Guarani, hein? Tá certo. O Eduardo Marques não quis nem comentar, colocou uns emojizinhos aí. A família abençoada aqui, família abençoada. Edson está dizendo, timba? Tem jeito não, tá rindo aqui, ó. Wesley, Wesley Cunha, Wesley da Cunha, Pereira, tá aqui dizendo, boa noite, Roberto. Ligado aqui no canal, parabéns. Obrigado, Wesley. Obrigado, 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 obrigado mesmo pela sua participação aqui, ó. Vamos lá, o Jefferson, o José, tá dizendo o seguinte, Série C, tá cada vez mais perto. Sendo rubro-negro, fico triste pelo futebol de Pernambuco. Quem chegou aqui também foi o José Veraldo de Lira. Boa noite, Roberto. Roberto, técnico ruim, diretoria, uma porcaria. O Ednaldo Santana, tá dizendo aqui, infelizmente, o Náutico vai pra Série C. O Márcio Ventura, tá dizendo, esse Elano é derrubador de técnico. Não sabe nada, tá dando opinião aí, ó. O Thiago, o Thiago tá aqui com a gente. O Thiago já dizia cebolinha, é Elano que se continua Elano. Já mudaram o slogan aí, né. O Walter Dias, traz Jancalo pro Leão. Pois é. O Luiz Fernando tá dando sua boa noite aqui. Boa noite, obrigado pela sua participação. O Edmilson Barros, tá dizendo, eu acredito que o Náutico está ferrado. Tô na opinião dele aqui, né. O Jefferson José, tá aqui dizendo, Jancalo, se for ano que vem, ele vai, ele tem sete jogos. Não pode jogar mais pro time da Série B. Chegou mais aqui. O Zezinho, tá aqui o Zezinho, tá dizendo, boa noite, Roberto. Amanhã começa as férias do Santa. Ó, já tá tirando onda com o Santinha, hein. O Paulo Marcelo Cavalheira, tá dando opinião aqui, ó. Eu já venho falando, o culpado dessa campanha do Náutico é de Osnes. Teria que sair do Náutico. Tá dando opinião aqui, o Paulo Marcelo Cavalheira. Muito bem. Pode chegar comentando aqui, hein, galera. Pode chegar comentando, hein. O Pedro Regis tá dizendo que o Elano é muito fraco. Caramba. Aníbal Barbosa tá dizendo Série C, Roberto, pro Náutico. O Sostnes tá aqui também participando, dizendo, quando terminar o jogo do Náutico, estou mais cansado que os jogadores. O gol que ele levou, dá pra ver o nível da nossa defesa. É verdade, viu. Que gol que foi aquele, cara. O cara dominou no peito, na frente de três zagueiros e chutou. Amaro Neves da Silva, tá dizendo, vai cair. Esporte vai permanecer na B, ele tá dizendo. O José Siqueira também comentando aqui, dizendo, o Náutico não tem padrão de jogo. Precisa contratar um primeiro volante. Álvaro Carvalho também tá dando opinião aqui. Elano pode ser uma boa... Elano pode ser uma boa pessoa, mas como técnico deixa muito a desejar. E com esse time vamos descer pra Série C, é pura realidade. Tá se complicando realmente o time, o Pedro tá se complicando. O Ricardo Lucru, tá dizendo aqui, Grande Roberto. Já cheguei empurrando o dedão no like. Que beleza, hein. Então empurra o dedão no like aí. Like, like, like. Gostei, gostei, gostei. Show de bola. O Genilson Silva tá dizendo, boa. O Pedro Lima tá dizendo, naufragou. O Lindomar Santana chegou aqui também pra dizer, vamos que vamos. Santa vai ganhar mais uma. Certo. O Luiz Fernando tá fazendo um comentário aqui. Como é que Elano colocou o morto-vivo do Geovane e deixa Jean Carlos no banco? Não entendi também não. E tirou o Richard Franco pra mim. É o cara que mais sobressai nesse time do Náutico. Ataca bem, quer dizer, é um jogador que não deveria pra mim sair. Canon James, você dizendo, o Náutico não tem jeito. O Márcio Ventura tá aproveitando pra dizer. Elano é fraco, vai derrubar o Náutico. Futebol pernambucano aqui que faz parte do nosso clube de Bemos e toda hora tá com a gente aqui. Vai lá no canal, galera. Tô pedindo pra você ir lá, se inscrever no canal, assistir os jogos e os vídeos lá. É muito legal, hein? Aqui no YouTube. YouTube.com barra... YouTube.com barra futebol pernambucano, tá? Roberto, pelo que vejo, o Elano não vai chegar ao final do ano. Não é o primeiro gol que a zaga bate cabeça. O goleiro do Bugri tava bugado. Que defesa, hein? Defesaço mesmo. Defesaço mesmo. Show de bola. O Antônio Rumens tá aqui chegando pra dizer. Vou assistir CSA. Vou assistir Náutico e CSA. Náutico e CSA na Bande no próximo ano, ele tá dizendo. Ai, ai, ai. O Fábio Pitanga tá dizendo aqui. Dia feliz. Esporte match 4 no CSA. Náutico Alpanha. Palmeiras ganhando o Corinthians. Pois é. Tá aqui a opinião. Então, o Wanderson chegou aqui pra dizer. Boa noite, Roberto. Que situação triste essa do Náutico, hein? E é só... Eu só espero que pior que é isso, rapaz. Olha. O José Assis Moura tá aqui participando também. Tem... Tem que deixar franco. É o... É o que traz mais perigo contra os adversários. É, o cara tirou o melhor jogador em campo, cara. Tirou o melhor jogador em campo, hein? Pelo amor de Deus, hein? O... Quem chegou aqui foi o... Deixa eu ir aqui. Hum... Pode chegar, hein, galera. Pode chegar chegando, hein? Quem chegou aqui, pulou tudo aqui. Foi... Geiza. É isso, né? Hum... Deixa eu ver aqui. Pulou lá pra frente agora. Tem que voltar. Pronto. Tá aqui. Chegou. Agora chegou. Geiza Cleia. Tá dizendo... Ai, meu Deus do céu. Dando... O... O... Matheus Vídeo. Tá aqui também. É... Matheus o nome dele. O Cebolinha falou. É... Lano que se rebaixa. Galera aproveitou, hein? Vai tirar onda. José Nascimento tá dizendo aqui que... Fora é Lano. Nossa. Tem contrato tem dois anos, hein? Antônio Manuel tá dizendo... O Nau tem que ter vergonha. Essa diretoria é igual ao treinador. Não tem atitudes. Genilson Silva participando comigo aqui dizendo... Boa noite. Pra todos, galera. Pelo esporte e tudo. Sempre deixa o like aqui. Opa, obrigado. Obrigado aqui. Valeu mesmo, hein? Aliás, a gente tá muito fraco de like, hein? Galera, tô olhando aqui, mas tá muito fraco, hein? Vamos dar subidinho no like aqui. Vamos dar um gostei aqui, um joinha. O Luan... Luan tá dizendo aqui. Luan Santos tá dizendo cheirinho de série D, hein? Tá certo. Ah, ele corrigiu aqui. Ele corrigiu aqui pra dizer cheirinho de série C. Tá certo. Muito bem. Olha, aqui o sócio do programa aqui, sócio do canal, majoritário, né? Manda no canal. O Diego Ross, que faz parte aqui do nosso clube de membros, fazendo um comentário aqui. O Náutico não escapa do rebaixamento desse ano. Diego, obrigado pela força aqui. Obrigado por você fortalecer o nosso canal aqui. Tá dando essa moral pra gente aqui, fazendo parte do canal do clube de membros aqui. Muito obrigado, hein? Valeu, muito bom ter vocês com a gente aqui. Mais comentários aqui, galera chegando e participando, hein? Vamos com tudo amanhã. Dali Santinha, André Felipe tá aqui também. O Robert Val Sousa tá aqui dizendo com esse projeto de treinador. Colocou o amigo que jogou na bola cinco vezes. Ridículas mudanças. Acabou o time, Dali. Com ele e do presidente. Aí, o Júnior Férex tá dizendo que o futebol de Pernambuco está falido há muito tempo. VLC tá dizendo resultado moral. Ele tá falando do jogo do esporte, eu acho, né? É isso mesmo? Vamos lá. Pode comentar aqui, galera. Mas, por favor, like aqui. Muito fraco de like, cara. Não é possível que a gente não vai bater a nossa meta aqui. Nossa meta aqui nas lives é sempre acima de 500 likes. Vamos ver se a gente consegue aí, tá bom? O Claudio Soares tá dizendo o problema do Santos e do esporte do Nauro. Se chama o amadurismo dessas gestões. De Antônio Luiz Neto e Yuri Romão de Orgens Branco. Esses caras vão afundar os clubes. O Michael Douglas tá dizendo diretoria horrível. Estão revelando fora. O que mais chegou aqui? O Marcelo. O Marcelo tá fazendo comentário aqui. Roberto, tem que fazer uma reforma geral nesse estilo de Pernambuco. Não sabem contratar nem treinador. Caramba. A galera chegando aí, hein? Santa Cruz vai subir. Tá dizendo aqui. Vai subir, Roberto. Se Deus quiser. Esse time do Nauro... Tô com dó deles. Ah, o Carlinhos tá procurando aqui os corações. Ai, ai, ai. Muito bem. Chegou aqui o Pedro. Pedro Ítalo. Tá dizendo. Alô, Roberto. Boa noite. Mais um derrota. Gosto dos seus comentários. Mas já fico esperando o Rubinho. KKK. Ele fica a pé da vida. Rubinho solta o verbo, né? Rubinho solta o verbo. O Lúcio Xavier chegou aqui também pra dizer... Roberto, a gente sabe que tá difícil subir. Mas o esporte jogando assim, pelo menos iremos aos jogos pra ver um futebol no mínimo aceitável. Concordo, Lúcio. Concordo. Concordo. Acho que é por aí. Você tem toda razão. Galera, vamos ver se a gente chega a quinhentinho aqui. Poxa, tá tão fraco de like. Muito fraco mesmo. Vamos ver se você dá uma força aí no like aqui. Capricha aqui. Quem mais chegou aqui? Chegou aqui o Evandro Moreira. Tá dizendo... O fato de Jean Carlos não ter jogado indica negociação? Acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho que não tem muito a ver, não. Mas, bom, vamos aguardar, né? Mas eu não entendi. Roberto, Jean Carlos já está negociado. Por que não... Jean Carlos já está negociado. Por que não entrou? É a opção do treinador. Jogo passado, ele ficou fora por cartão. Ele e o Vitor Ferraz. Ele levou pro banco. Quer dizer, poderia colocar o jogador. Não colocou, não sei porquê. Bom, vamos aguardar pra ver. Certo. O Marcelo Júnior está fazendo a pergunta aqui. Amanhã tem mais os acréscimos? Sim. Após o jogo do Santa, a gente vai estar aqui no canal com mais os acréscimos. comentando, analisando o futebol, mostrando os lances, os gols, enfim. Tomara que com a classificação do Santra. O Gabriel Soares aqui está dizendo, fala Beto, que Elano é uma porcaria do treinador. Todo mundo já sabe. Mas esse time do Guarani é muito malandro. Fez muita cera. Faz parte, né? O treinador... O árbitro é que tem que ver, hein? José Boliveira. O que o meu Santa ganha amanhã? O Roberto Barbosa. O Clube Nautica Paribe vai cair, Roberto. Está dizendo aqui o... Roberto. Divulga Pernambuco. Está aqui. Divulga P... Elano, como técnico, foi um ótimo jogador. Essa foi boa. Essa foi ótima. Essa foi ótima, hein? Essa foi ótima mesmo. Ah, está dizendo aqui... O Beto está feliz da vida. VLC. Está aqui. S, né? O Emerson. Emerson... Renato da Silva. Rapaz, sou esporte. Mas fiquei na torcida para a bola do goleiro do Náutico entrar, hein? Que bola aquela, né? Ele bateu forte ali. O goleiro... Koslinski fez uma defesa show de bola, hein? Clarindo Ferreira. Está dizendo o Náutico vai para a Série C. Emerson Fraga. Está aqui dizendo fora a diretoria mafiosa do Náutico. O Guga. Guga Carvalho. Está dizendo amanhã ganha... Santa ganha, Roberto. Opa, tomara, cara. Vou estar aqui torcendo para o Santinha ganhar esse Classe CK, hein? Tomara. Tomara mesmo, hein? Isso é bom para o futebol de Pernambuco. O Wagner Jenison. Está dizendo aqui de Vancouver, no Canadá. Roberto, o Náutico já caiu. Esporte não sobe. E amanhã vamos ver se o Santa Cruz passa. Cheio de camisas o Santa Cruz aqui no Canadá hoje. Olha que coisa boa. Vamos ver se o Santinha sobe. Vamos ver, vamos ver. Vamos torcer aí para isso, né? Galera, vocês deixam eu tomar uma aguinha aqui que realmente a garganta está seca. São quase mais de duas horas aqui na resenha com vocês aqui. Mas eu volto já já. É rapidinho. Tomar só uma aguinha mesmo, tá? Só uma aguinha. E eu volto com vocês aí para a gente falar muito mais desse jogo do Náutico, né? Dessa derrota do time e como fica a situação. Deixa eu falar da nossa bete nacional, da Pitu e da Excelsior Seguros. É rapidinho, um minuto só. Espera aí. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque mediado via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na bete nacional. Profetizar é bom. Fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta. Que a cotação da bete nacional é sem igual. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito legal, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Like aqui no canal, joinha. Isso ajuda a gente pra caramba aqui. Você não imagina como. Então seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda. Mas deixe seu comentário aqui, que é muito importante pra gente. Desde já eu agradeço aqui a sua participação. Moral mesmo que você tem aqui. Aliás, deixa eu só pedir aqui a você também, se você puder, a gente tem aqui o nosso QR Code do Clube de Membros. Se você puder aí, você aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui. Você entra direto aqui no Clube de Membros. Vira membro aqui e ganha camisas. Todo mês tem sorteio de camisas, bolas, presentes aqui pra vocês no nosso canal. E você também tem lives especiais e tem conteúdo também exclusivo. Então faça parte aqui do nosso Clube de Membros, do nosso canal aqui, tá bom? Youtube.com.br Roberto Nascimento TV Vamos dar uma olhada aqui como é que foi o gol e também os lances, né? Dois lances realmente show de bola aí. Olha, levantamento na área e o Richard Frank faz esse cabeceio aí. A bola bate cheio no travessão e não entra, cara. Brincadeira, essa bola tem que ter entrado, cara. Não entrou. E o cruzamento do Souza, né? Aí o Jenison recebe essa bola aí no meio do zagueiro, cara. Brincadeira, né? No meio do zagueiro o cara matou no peito e fuzilou o goleiro Lucas Ferre. Não teve jeito aí. 1x0 pra equipe do Guarani. E o lance mais incrível foi esse do Souza levantou na área e o goleiro defendeu. O Lucas Ferre encheu o pé e o goleiro fez a defesa aí. O Kozlinski da equipe do Guarani garantindo a rapadura aí. Rapaz, que coisa. Que defesa do goleiro do Guarani aí. Impressionante realmente essa defesa. Foi espetacular a defesa do goleiro do Guarani aí. E segurou o placar em 1x0 pra equipe do Guarani. Bom, os próximos jogos, aliás, eu vou até comentar aqui porque é o seguinte. Eu falei com vocês aqui. Eu falei com vocês aqui. É o seguinte. Eu não gostei da escalação do time do Náutico. Não gostei. Não gostei mesmo. Achei que tinha que começar com o Giancarlo. Nada de começar com o Tomás. Começava com o Giancarlo. Giancarlo adiantado um pouquinho na frente. E tirava o Chiesa e botava o Jonathan Jesus. Pra mim, o time do Náutico tinha que ser os três zagueiros mesmo. O Anilson na lateral direita. O João Lucas na lateral esquerda. Os três do meio campo. O Jobson, o Souza e o Richard Franco. E o Giancarlo mais adiantado na frente com o Chiesa. Era esse o meu time. Aí o técnico inventou. Não pôde contar com o Pedro Vitor. Que vinha fazendo a dupla de ataque com o Chiesa. E botou o Tomás. E aí não rendeu nada. Não andou. O Chiesa ficou muito isolado. A bola não chegou. E aí, no segundo tempo. Ele tirou o principal jogador. Pra mim, que era o Richard Franco. Pra colocar o Matheus Cocão. Que também não rendeu nada. Saiu do 3-5-2. Que eu acho que ele não deveria ter saído. Saía do 3-5-2. Não. É só você manter o 3-5-2. Os dois laterais adiantarem essa bola. Efetuarem cruzamentos. E aí, os atacantes poderiam render. Mas ele, novamente, tirou o zagueiro. Tirou o Wellington. Botou o Vitor Ferraz. Que constrói muito pro lado direito. É um cara que toca muito bem na bola. Mas tem qualidade. Mas não é um cara mais agudo. Não tem a velocidade. Que tinha anteriormente no time do Santos. Quando ele jogou muito. E aí, tirou também. Tirou o Chiesa. Que eu acho que deveria tirar. Colocou o Jonathan Jesus. Tirou o Tomás pra colocar o Giovani. E deixou o Jean Carlos no banco. Não gostei. Sinceramente, não gostei do time do Náutico. Acho que o Náutico realmente deixa muito a desejar. E o detalhe. Os próximos cinco jogos do Náutico, torcedor. Só passando pra vocês aqui. O Náutico enfrenta o Vila Nova na próxima sexta-feira. Jogo no estádio dos Aflites. É jogo pro Náutico ganhar. Se não ganhar, já tá na zona de rebaixamento. Vai pra Lanterna. Que é um jogo do Lanterna com vice-lanterna. Do Lanterna, que é o Vila Nova. Com vice-lanterna, que é o Náutico. Depois o Náutico sai pra fazer duas partidas. Aí, pelo amor de Deus. O Cruzeiro lá. A gente não coloca na conta, né? Favoritíssimo o Cruzeiro jogando em casa. E o CSA fora de casa. Também ninguém sabe como vai estar o time do CSA. Que o Roberto Fernandes estreou. Mas não pôde ficar no banco. Porque estava comprando dispensão automática. Então, o Náutico joga contra o CSA fora. Aí, vem pra duas partidas em casa. Que esses dois jogos são essenciais pro time do Náutico. O Ituano, em casa. E o Brusque, em casa. Então, cinco jogos do Náutico. Vila Nova fora de casa. Desculpa. Vila Nova em casa. Cruzeiro e CSA fora de casa. Ituano e Brusque em casa. O Náutico tem que pontuar aí. O Náutico hoje tem 14 jogos pra fazer 24 pontos, torcedor. 45 é um ponto de corte. Então, o Náutico precisa fazer esses 45 pontos no total. O Náutico hoje tem apenas 21 pontos. Então, precisa fazer esses 45 pontos. Independente dessa coisa. Não. Vai passar fulano. Vai passar ciclano. Não. Tem que fazer os 45 pontos pra poder se livrar do rebaixamento. Bom, esse é o ponto. É a situação do Náutico agora, com essa questão do Jean Carlos, que era o principal destaque do time, o mágico da equipe, um jogador diferenciado e que é um dos líderes. É bom a gente lembrar que ele é um dos líderes desse time do Náutico. É um dos jogadores e carrega a responsabilidade no time, que tem voz lá dentro. Então, ele ficou no banco, nem foi utilizado. E aí? Como é que fica o ambiente do próprio Jean Carlos com o Náutico? Como é que fica o ambiente do clube, da equipe, que agora é pressionada muito mais. Fez um jogo, acabou vencendo aqui o CRB. Jogou até bem. Aliás, foi a melhor partida. Mas vai pra um jogo, muda tudo e não vai dar liga. É muito difícil dar liga. Então, a situação é complicada do Clube Náutico Aparebe. Eu não vejo muita perspectiva, não. Sendo bem sincero ao torcedor. E aí, cada rodada, a gente fica nessa coisa de lamentar, de ver o que vai acontecer. Essa situação do Timba, como vai se comportar, próximo jogo, o próprio grupo. E aí? Como é que vai ficar? Ela não vai ter mais condição de fazer novas mudanças e mudar o esquema, de ter variáveis, de ter opções? Enfim. É complicado, é muito complicado a situação do Clube Náutico Aparebe. Cada vez mais difícil, o torcedor. Cada vez mais difícil a situação do Timba no Campeonato Clasileiro. Vixe lanterna. É difícil, realmente. É difícil segurar. Eu gosto de ser bem sincero com o torcedor e passar isso pra galera. Mas vamos lá. Eu tenho a minha opinião. O torcedor tem a opinião dele aqui. E vamos ver aqui o que o torcedor do Timba tá falando. O torcedor perlambucano tá falando aqui. Ele manda aqui no canal. Manda mesmo, tá? Vocês mandam aqui no canal. É muito importante a participação de vocês, tá certo? O G. Nilson. Ali, desculpa. José Nilson Lins, que faz parte aqui do Clube de Membros. Obrigado, José Nilson. Você achou, hein? Você ajuda bastante aqui o nosso canal, né? Fortalece. Boa noite, Robert. A todos os esportes. Todos os esportes do nada. Faz quatro. Só bati o pule por causa do Cruzeiro. Mas deu tempo. Encerrar. Que beleza. Você tava jogando na Beto Nacional. Tava ganhando com o esporte do Cruzeiro. E aí, encerrou e ganhou. Que beleza, né? Mas deu tempo que encerrar. Boa, boa, boa. Roberto Lambaí tá dizendo que vergonha, pernambucano. É, meu amigo. O torcedor aqui. O Rafael 22. O que está acontecendo com o Náutico? Rumo a Série C junto com o Santa Cruz. Olha aí, ó. Divulga PS. Chegou aqui também pra dizer. Se a eletoria vem fazendo com o Clube da Alto Caparibas, está sendo bastante prejudicial no andamento desse campeonato. Tá aqui a opinião. O Erivaldo Cavalcante de Lira. Roberto Esporte vai subir. Ele tá dizendo aqui, né? O Guga Cavalha tá dizendo. Melhor canal de Pernambuco. Obrigado, cara. Obrigado pela moral, pela força. Aliás, o Guga já tá dizendo amanhã aqui. Santa Cruz 2x0. Que beleza. Vamos lá. Torcer pro Santinha. O Lindomar tá dizendo aqui que o Popote pegou o cachorro morto. Ganhou de 4. Já pensou que vai subir pra Série A. Tá rindo aqui, né? Denis tá aqui dando uma opinião. É lano que se aprende. Não sei não. O Silvio Rodrigues tá dizendo aqui, Roberto. Isso é fogo de paia. De paia. Gostei. Jefferson José também comentando aqui. Mesmo não sendo torcedor do Náutico, o Náutico deveria ter apostado no craque Alex, ex-Palmeiras. Ele vem sendo elogiado e cogitado pra ser um bom técnico. Melhor que é lano. Tá aí dando opinião. O Jefferson. O Antônio Brandão tá dizendo. O Pernambucano tem que mudar tudo no futebol. Começando pelo presidente da federação. O Vanderlei tá dizendo aqui. O Paróito Roberto pelo Esporte Tudo. CRB 2x0 no Grêmio. É verdade, galera. Estamos aqui com o CRB metendo 2x0 no Grêmio, hein? Show de bola. Obrigado aí pela mensagem, tá, Vanderlei? Show de bola mesmo aqui. O Grêmio tá sofrendo na mão do CRB. O CRB que tomou de... Tomou de 4, né? Aliás, tomou de 2 da equipe do Náutico. Bom, tá 2x0, hein? 2x0 pro CRB. Muito obrigado, Vanderlei, pela mensagem aqui. Eu não tô vendo o jogo. Eu tô só acompanhando aqui no computador, tá? E também tô com vocês aqui, que é importante demais. Importante demais. Mas bom, vamos dar uma olhada daqui a pouquinho na classificação. O CRB tá indo pra... O CRB tá indo pra nona colocação, hein, galera? O CRB tá indo pra nona colocação, que coisa, hein? Tá indo pra 32 pontos o time do CRB. E o Grêmio? O Grêmio tá segurando ali na terceira posição 43, hein? Tá segurando aí na terceira posição 43 o time do Grêmio. Obrigado, Vanderlei. Show de bola, hein? Pode chegar comentando. Galera, mas por favor, aqui... Por favor, vamos dar um likezinho aqui no nosso canal. Um gostei, um like. Show de bola. Um likezinho aqui. Opa! Vamos lá, vamos lá. É... Tá muito fraco de like. Muito fraco. Pelo amor de Deus, hein, galera? Vamos dar uma focinha aí. A gente tem mais um tempinho aí. Mais uns 3 minutos aí pra gente mandar ver aqui, tá bom? Obrigado aqui, Roberto. Elano já caiu. O Elton tá perguntando aqui. Maicon Dolas tá aqui comentando também. Roberto, o que você achou da atuação desse lateral Anilson e do Cocão? O Anilson não comprometeu, mas o Cocão, ele entrar... Não gostei não, viu, torcedor? Não gostei não. Acho que as mudanças do técnico foram erradas e acabam prejudicando os jogadores, tá bom? O José Nascimento tá aqui dizendo... De Nazaré da Mata. Tá aí selando junto com esse diretoria horrível, vai afundar o Náutico. O Val Jones tá dizendo aqui, o Náutico perdeu. Culpa do técnico, tá aqui dizendo. Muito bem. Valdio Lima participando aqui também com a gente. O Otávio Medeiros tá dizendo, o Náutico é Série C, te espera. Mais aqui, o Antônio Brandão. Antônio Brandão fazendo aqui. Só pra ganhar de virada, 2x1. O gol vai ser uns 43, segundo o tempo. Poxa, é... Precisão aí, né? Certo. O Gabriel Soares aqui, show de participação, Gabriel. Roberto Sexta, ele ganha do Vila. Aí depois leva uma senhora lapada do Cruzeiro fora. E errando, volta pra escolher o treinador de onde ele veio. Ai, ai, ai. E o Severino, patrocínio, boa noite. Tem que mandar o técnico embora, meu amigo. Tá aqui dizendo. Jackson, esporte, meu amor. Jackson Adalto. Ferreira tá aqui participando também. Rei é rei, nunca perde mais na estádio. Ele tá falando do Santa Cruz aqui, ó. O Thiago 87 é nosso. Tá dizendo o Náutico Série C. Chega aqui, galera. Dando like aqui. Dá força, dá moral aqui pro canal, hein. Chega mais aqui, ó. O Nilson. Nilson Luiz da Silva. Ele faz parte aqui do nosso clube de membros. Muito obrigado, Nilson. Pra você apoiar aqui o nosso clube. Pra você apoiar o nosso canal. Pra você investir aqui também com a gente. Sou esporte, mas não deveríamos ir com sede ao pote. Ele tá dizendo aqui, ó. Tá bom. Vamos devagar, né. Obrigado, Nilson. Aqui pela participação, hein. Show de bola a sua participação aqui, hein. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo a participação. É... Deixa eu botar aqui bem grande pra galera deixar o like aqui. Aí, vamos lá. Deixar o like. Show de bola. Deixando o like aqui. Isso. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o joinha aqui. Show de bola. Vamos aqui pros comentários, né. Todo mundo participando aqui com a gente. Quem chegou aqui foi o... Rua Carvalho. Tá aqui dizendo. Como o Náutico faz um contrato de dois anos. O Elano. Paulo Martins. Tá dando um comentário. Fazendo um comentário aqui. Boa noite, Roberto. Meu amigo. O que é isso com o Náutico? Deixar Jean Carlos no banco. Só Deus. Só Deus mesmo. O José Nilson Lins. O José Nilson. Roberto Claudinei hoje acertou em colocar a Geovane de frente. Que bola meteu pro Caíca, né. Qualidade, cara. Qualidade. Qualidade mesmo. Valeu. O Emerson Nascimento tá dizendo aqui, ó. Boa noite, Roberto. Manda um abraço pra torcida do esporte em São Paulo. Alô, a torcida do esporte em São Paulo. Galera, não vamos bater a nossa meta, né. Não vamos. Tamo longe de bater a nossa metinha aqui no nosso canal. Tá bom? Bom, a gente tem mais três minutinhos aqui, tá. Do nosso mais dos acréscimos. O Edilson Silva tá dizendo boa noite, Roberto. Amanhã é santa. Marinalva Teles tá dizendo parabéns aos papais rubro-negros. Certo. Rosiane Maria tá dizendo boa noite, Roberto. Santa 2x0. Galera, tricolor tá ligado aí, hein. Todo mundo ligado. Todo mundo participando. Todo mundo deixando um comentáriozinho que é muito importante pra gente. Vocês já viram os lances aqui? Alguém que chegou agora no canal não viu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o Náutico colocou essa bola aí no travessão, cara. Com o Richard Frank, que depois foi sacado do time. Richard Frank cabeceou a bola no travessão. Oportunidade aí, né. E depois o Geniston recebe na área. Mata no peito. O pessoal olha e ele faz o gol. O único gol do jogo, o gol do Guarani. E no final teve o lance mais impressionante na cobrança de falta do Souza. O goleiro Kozlinski defendeu. E o Lucas Perri pegou o rebote, encheu o pé. E o Kozlinski fez uma defesaça, meu amigo. Que defesaça. Que defesaça realmente do goleiro Kozlinski aí. Que defesaça. Realmente show de bola. Garantiu a rapadura aí o goleiro do Guarani. Pois é, então galera, terminou o jogo. O Náutico perdeu de 1 a 0. O Náutico é o vice-lanterna na competição. Tem 21 pontos. Precisa de mais 24 em 14 jogos para garantir a permanência. E continua no Brasileiro da Série B. O CRB ganhando do Grêmio por 2 a 0, galera. 2 a 0. Brincadeira, hein. Pois é, o CRB. É a Série B. É isso mesmo. É difícil, é complicado. História interessante. Agora o Náutico pega o Vila Nova na próxima sexta-feira, hein, galera. No Estádio dos Aflitos, às 9h30 da noite. Vamos ver se o Timba consegue se ajeitar aí. Consegue essa vitória. Aí tem um jogo contra o Cruzeiro que é difícil. Depois tem dois jogos em... Depois tem um CSA fora. Depois tem dois jogos em casa. Tuano e Bruxa. Vamos torcer para o Timba conseguir se safar. Não está fácil. Difícil a situação, hein. Vamos torcer para o Timba aí conseguir se safar e conseguir se segurar aí na Série B. Mas, Série C, o caminho está acontecendo aí. Infelizmente, né. Realmente, a situação é difícil. Ó, o Cláudio Lima está fazendo aqui. O CRB perdeu, pai. Estamos mais vivos do que nunca. Não entendi. Perdeu o CRB? Estava vendo agora aqui. Será que mudou tudo aqui? Deixa eu ver novamente aqui. Está 2x0, né. O Adriano Nicolau também chegou aqui. Quem falou que Elano é treinador? O Richard está aqui dizendo. Roberto, boa noite. Será que o Náutico vai para a Série C? Está um caminho seríssimo mesmo, hein. Chegou aqui também o José Gouveia. Elano não tem estabilidade. Nem altas cortes marciais. Está aqui. Momentário. O Paulo Martins Santos está dizendo. Roberto, fazer clube de membros. Como é que a gente... Fazer o clube de membros. É o seguinte, Paulo. Deixa eu só colocar aqui. Você está pedindo. Vou colocar o QR Code aqui, tá. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Está aqui, ó. Esse QR Code aqui, ó. Viu? Mais os acréscimos. Isso. Você pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code. Aí vai aparecer um negocinho, uma telinha lá. Você clica, já entra. Aí você escolhe ser membro... Ser torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Você já faz parte aqui do... Já fica fazendo parte do nosso clube de membros aqui. E já participa do sorteio nesse mês, dessas camisas, tá. São camisas oficiais que a gente compra e faz o sorteio aqui com você. Então, está aí o nosso clube de membros. Beleza? Obrigado, obrigado mesmo, tá. Valeu mesmo a participação aqui. Sua importante demais, demais, demais. Demais mesmo, tá bom? Bom, galera. É o seguinte. Deixa eu agradecer a vocês, tá. A voz já está indo embora. São mais de duas horas só de resenha aqui. Deixa eu agradecer aqui o Afonso que chegou. Cadê? Pulou aqui. Aqui, ó. Chegou o Afonso. Você é uma pessoa íntegra, especial. Que Deus abençoe sempre. Boa noite, Afonso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Só deixa a gente feliz da vida, hein. Charles Richard também chegou aqui. Roberto, boa noite. Será que o Náutico vai para a Série C? Já tenho falado, né? Obrigado, Charles. O Beto Lima está dizendo. Náutico caiu. Juntou tudo ali, ó. O Carlos Roberto. Todas as vezes o técnico é muito fraco. Rosiane Maria também chegou aqui. Cauê Cavalcante está dizendo. Roberto Santa vai ser campeão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e Série D. Caramba. Tomara, né? Tomara mesmo. Bom, pessoal. Muito obrigado a vocês aqui, tá? Muito obrigado a galera toda participando comigo aqui. Fazendo mais os acréscimos. Hoje foram dois, né? Teve o primeiro com a vitória do esporte. 4x0 sobre o CSA. E a derrota do Náutico para a equipe do Guarani por 1x0. Terminou. Muito obrigado. Bom domingo para todo mundo. Feliz dia dos pais. Se você tiver o seu pai vivo, curta ele bastante. Demonstre todo o seu amor, seu carinho para ele. Não é fácil ser pai, tá? Eu sou pai de quatro filhos e tenho mais dois netos. E tem mais um netinho chegando aí. Quer dizer, é muita felicidade. Mas também é muita responsabilidade você ser o herói do seu filho. Ser um companheiro, cúmplice, amigo. Enfim. Feliz dia dos pais. Meu pai já está no andar de cima. Mas eu devo e rezo todos os dias por ele. Seu João Dóia. Seu João Florentino Nascimento. Serra Talhadense. que me orientou e me ensinou o caminho. E me ajudou nos primeiros passos. Então, feliz dia dos pais para todos os pais, tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Terminou o nosso Mais Os Acréscimos de hoje. Amanhã a gente volta com Mais Os Acréscimos. Mas se liga no canal que tem sempre vídeos. Tem sempre coisas interessantes para vocês. Valeu? Tchau, galera. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.